Campeonato de Santa Luzia, Coimbra e Venda Nova, final A partida começou a ser decidida a partir de uma expulsão Em uma falta marcada pelo árbitro inexistente O jogador Fred do Venda Nova levou o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo Vejam que a falta não existiu O jogador ficou revoltado com a expulsão e com razão A expulsão acabou interferindo no resultado final da partida Logo após a expulsão, num contra-ataque rápido, o Coimbra abriu o placar Edson Gonçalves fez o gol Aos 35, Iago Bruno fez o segundo do Coimbra, num belo gol Final de partida, Coimbra campeão A fin, Iago Bruno fez o gol Aos 35, Iago Bruno fez o gol E chegam a nos frenteщо E deixam os рукos oito E o ganso da campanha E ap Herren, Jago Bruno fez isso Obrigado. 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 Boa noite! Boa noite!